Foca na fofoca. Durante a noite de ontem, segunda-feira dia 20, a influenciadora Virginia Fonseca acabou surpreendendo seus milhões de seguidores ao revelar ter ido parar no hospital. Se vocês gostam de notícia dos famosos, apertem o sininho para não perder nada e vamos à fofoca. Tudo começou após Virginia sentir muitas dores no corpo e preocupada com quem poderia estar causando sintomas, decidiu procurar ajuda profissional. Na legenda de uma foto publicada nos stories do seu perfil oficial no Instagram, a loira afirmou pensar ter contraído dengue, mas relatou que precisará refazer os exames após 48 horas. Vou refazer uns exames para saber o que é. Começou dizendo ela, explicando sua ida ao hospital para seus seguidores. Por fim, Virginia ainda revelou que, segundo a médica, outros três casos de dengue foram atendidos no mesmo dia. A doutora disse que pegou três casos de dengue hoje, que está voltando com tudo e pode ser que o exame hoje não dê positivo. Estou com alguma infecção viral. Como tem apenas um dia de sintoma, ainda não consegue detectar no exame o que seja. Daqui 48 horas, faça o exame de novo. Obrigada pessoal, se inscreva no canal, apertem o sininho, deixe seu like, compartilhe e até a próxima fofoca. Tchau!